Tchau! E aí, pessoal? Quem é esse o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Tia Cardão, eu, Juliane Barbosa Eu e a Ascara Pequeno E esse é o canal Não Existente! Roda a vinheta! Galera, seja bem-vindo Mais uma vez ao nosso canal Muito bem-vindo! É isso aí, galera! E o vídeo de hoje vai ser a parte 2 Maquiando no escuro A revanche! Isso! E se você não viu, então você vai lá Nos nossos últimos vídeos Que o canal vai ser sendo maquiada E como o outro vídeo foi sorteio Que no caso foi o nosso produtor, o Wally Que sendo maquiado pela esposa dele, Juliane E eu maquiando a Ascara E hoje nós estamos fazendo o ao contrário Então eu serei maquiada E a Ju E o Wally e a Ascara Então corre pra cá, produtor! Então, ó Então vamos lá para o vídeo Peraí que eu vou prender o meu cabelo Então, vamos lá começar a pelar Ah, eu não vou olhar, tudo mal grandona Isso se chama sombra Vamos lá, passar uma sombra preta No nariz, na sobrancelha Meu Deus! Isso aqui é a preta, caso você for passear a noite, sabe? Eu não sei nem que coisa Aí assim, se você tiver a sobrancelha Ó, você vai descer até assim Pensa aí no rosto Essa maquiagem é pro carnaval, gente É bem colorida É bem colorida É bem colorida Para você chegar e pá Cheguei Isso passa bem na sombra mesmo Só de preferência? Na sobrancelha Na sobrancelha de azul A preferência não é nos olhos que passa Passa na blusa também, sabe? Taca na blusa com os outros também Mas aí ó, vou dar uma dica pra você Faça tudo com a medida certa, entendeu? Não necessita o seu limite Mas se você quiser passar do seu limite Não tem problema Porque... E o tênis brasileiro Não tem limite Não tem pro isso Você passa assim, tipo Fazendo um cabelhar A sombra não acaba, gente É, tipo, é aquela sombra que você vai ter que dar tudo Passa um punch, sabe? Passa a sombra Isso aí Então ó, vamos pro próximo passo Amor, calma, calma O filiador tem que ficar com cuidado Pera Pera Mas olha Deixa eu fechar o olho Pera aí Veste os olhos Veste os olhos E passa Passa Isso Isso Ó Se você quiser uma ponta maior Você vai desenhar tudo Ai que maravilhoso Ai que maravilhoso Você pega, passa no olho Pega o nariz Na verdade, você não precisa passar no olho Se você quiser passar até Você passa no lugar da sombra, sabe? Passa Meio em cima No cúcavo do olho Isso Aquela pinta maravilhosa No nariz Você vai desenhando tudo Igual Ai meu Deus Parecendo aquela menina assim, ó Que foi com o culto da bleia E chorou, chorou, chorou Sabe? Igualzinho Aí depois que Que a maquiagem escorreu Fica desse jeito Você faz aquelas pistas maravilhosas na bochecha Tá? Tá? Tá bom Tutorial de cosplay de irmã da bleia que chora Vamos com o matão já? Você tá bom Você passa no nariz também Eu sei que eu tô linda, né? Meu Deus Mas assim Olha essa tragédia A senhora começa pela boca Mas se você não acertar a boca Não tem problema Você passa assim na boca Assim por fora Dá uma hidratada legal, sabe? Mas assim Se você quiser passar no dente Não é assim Você passa na bochecha Você passa na bochecha Porque o batom O batom O batom é É pra fechar com chave de olho Então assim Você pode passar no seu quiser O batom Porque é Meu Deus Se você quiser passar pela festa Não corte Mas Cuidado Depois Eu tô com vontade de chegar Não corte Chega Eu acho que Tá bom Eu tô tão legal Eu acho que tá muito bom A sua amiga A minha amiga É a minha amiga Então é assim, pessoal Tá vendo? Se você gostou dessa vez Pra ir no curso de jovens Sim, no congresso No congresso de jovens Você vai fazer o tutorial E faça direitinho Tá bom, galera? Sim, segue direitinho O tutorial Então é isso aí Pra ficar linda como o nosso Se você gostou Deixa o seu like aqui Tá bom? Deixa aqui nos comentários Manda beijos Manda beijos pra vocês Entendeu? Curte o nosso canal Compartilha com a sua família Com seus amigos Entendeu? Eu tô aqui você mesmo Tchau 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 Tchau